você fez a pergunta aí é porque o meu médio não tá dando médio eu esse módulo aqui a regulagem de tudo aqui ó ó máximo entendeu depois eu fazer um vídeo pra vocês aí ele tocando e aqui também tem as regulagens ó aí que acontece eu tô usando 2k5 para tocar os médios por causa de esquerda naquela lapada aquele grave forte entendeu e o corte aqui é de 50 180 de 50 a 150 de 150 eu acho que até 300 e 300 aqui de 300 para frente vai até 6.000 de 6.000 começa o twitter vai até 18.000 até 22.000 entendeu é o corte que eu uso aqui por a os meu alto-falante que acontece eu tô sem grave alto-falante aí eu liguei o 2 médio no 2k5 para dar um grave mais redondo entendeu é do não a pancada mais seca só com grava mais firme um grave mais cheio mais longe né assim digamos assim então por causa disso que ela não tá dando médio que ela tá desligado daqui ó do mod 1200 que pulso médio que tá na regulagem certa aqui tá pro grave 2 grave de 15 grave tornado eros e aqui tá para os médios entendeu 1200 é do médio aí por causa disso que eu invertei peguei os dois médios joguei no 2k5 pensando num grave violenta dando beleza meu jovem depois eu vou mostrar para você aqui tocando direitinho vou te mostrar os cortes que eu tô usando aqui e aí